Olá, meus amores! Eu me chamo Ivani e ajudo mulheres a emagrecerem treinando em casa. Hoje iremos fazer um treino emagrecedor de apenas 11 minutinhos. Já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bora lá pro treino! Nós faremos dois ciclos, tá? Cada ciclo de dois minutinhos, sendo três séries no primeiro ciclo e três séries no segundo, tá? Vamos começar com uma corridinha, 30 segundinhos, tá? Uma corridinha, lembrando sempre de saltar na ponta do pé. Não precisa fazer o joelho muito alto, não, tá bom? Lembrando sempre, ó, saltando na ponta do pé e alternando aqui, ó, também os seus braços, tá? 30 segundinhos, bora lá! Dê o seu máximo, dê o seu melhor. Então, vamos acelerar aí essa queima de gordura, tá? Mais uns minutinhos. Uh! E já vamos vir o quê? Pro saltito. Um, dois e agacha. Quando agachar, a força vem no calcanhar, tá? Desceu. Dois saltitos e agacha sem deixar o seu joelho fechar na frente, tá? Continua. Mais um pouquinho. Só 30 segundinhos e esse queima muita gordura. Ui! Bora lá! Prepara que nós vamos pro polichinelo, tá? Subiu, polichinelo. Isso. E acelera. 30 segundinhos. Total aqui, um minuto e meio. Mais 30 segundinhos respirando, tá? Continua. Lá em cima, o bracinho. Teve dificuldade? De conciliar? Braço com perna? Fica aqui, ó. Aprenda e fechando. Respira. 30 segundinhos. E a gente já volta repetindo novamente os três exercícios, tá? Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta devagar pela boca. Mantendo o abdômen ativado. E já prepara. Vamos pro segundo, hein? Do primeiro ciclo. Correu? Isso. Bora? Não precisa de subir o joelho muito alto. Fica aqui, ó. Só melhora essa intensidade. E vamos. Já estou ofegante. E você? Um treino rápido. Intenso. Mas bem eficiente. Pra você queimar muita gordura. Vamos lá. 10 segundinhos. E vamos pro saltito. Com agachamento. Vai saltar no meio. E agachar. 1, 2 e desce. Isso. Força no calcanhar. Não deixe o joelho fechar na frente. Continua. Bora? Esse aqui é a segunda série de 3, tá? Do primeiro ciclo. 10 segundinhos. E vamos pro polichinelo, tá? Eita! Subiu o polichinelo. Continua saltando na ponta do pé. Agora. Isso. Dê o seu máximo. Seu melhor. E fica aqui comigo. Vamos. 6. Isso. 3. 30 segundinhos. Respira. Ui! O cronômetro está rodando aqui, hein? Eu já estou bem ofegante. Ainda falta uma desse primeiro ciclo. Iremos fazer mais outro ciclo. Tá? Prepara. 3, 2, 1. Correu. Volta na corridinha. E acelera. Lembrando sempre, ó. Pezinho fora do chão. Professora. Estou acima do peso. Sou sedentária. Aqui, ó. Fica aqui. E alternando. Tá? Vamos lá. 10 segundos. Continua. Vamos passar. Saltito. E desce. Isso. E desce. Ah! Não consigo saltar. Fica aqui, ó. Desce. E desce. Viu? Um, dois e desce. Continua. Força no calcanhar. Quadril lá atrás. Movimento de sentar. Tá? Simbora. Polichinelo. Em cima. Continua. Braço lá em cima. Não posso fazer com impacto. Aqui, ó. Aqui. Pra um lado. Pro outro. E vem. Vamos. 10 minutinhos. Uh! 11 minutinhos, gente. Muito intenso. Respirou. 30 segundinhos. Vamos pro próximo ciclo, tá? Nesse segundo ciclo, agora nós iremos fazer agachamento direto, tá? Quadril lá atrás. Não deixe o joelho fechar na frente. E vamos lá. Vem. Desceu. 30 segundos. Acelerado. Não deixe o seu joelho fechar na frente. E não levanta o calcanhar. Não tira o calcanhar do chão de jeito nenhum. Tá? Quadril lá atrás. Continua. 30 segundinhos. Vamos fazer o próximo exercício. Um polissapato. Tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Juntei polissapato. 30 segundos. Isso. Adaptado. Lá atrás. Atrás. Não posso fazer com impacto. Aqui. Tá? Vamos lá. Ih! Quase que eu fiquei aqui no... Adaptado. Vai vir pulando cordinha no lugar, tá? Aqui, ó. Só saltando. Saltando. Professora, como que faz sem saltar? Aqui, ó. Aqui. Alternando. Tá? Só que melhora aí essa intensidade. Pula essa corda mais rápido que você conseguir. Vamos. Continua. Mantém o abdômen ativado. Uh! Respira. 30 segundinhos. Recupera aí a frequência cardíaca. Vamos lá. Puxando o ar pelo nariz. Soltando o ar. Devagar pela boca. 30 segundinhos. Respira que já iremos começar. 10 segundos, tá? Tudo de novo. Prepara pro agachamento. E... Vamos. Desceu. 30 segundinhos. Acelera. O máximo que você conseguir. Professora, tô descendo muito. Meu joelho tá doendo. Desce menos. Aqui seu joelho não dói? Então a amplitude do seu agachamento será até aqui. Tá? Vamos. Tá acabando. Vamos passar pro polissapato, tá? Segunda de 3 do ciclo 2. Vem. Lá em cima. Isso. Continua. Já te ensinei. Pra você. Que não pode fazer com impacto. Vambora. 30 segundinhos, tá? Só 30. 30. Prepara pra pular a cordinha, tá? Vem. Isso. Eu falei. 11 minutinhos. Treinaço. Emagrecedor. Vamos. 11 minutos. Só isso que eu quero. 11 minutinhos do seu dia. Pra você alcançar aí o seu objetivo de emagrecimento. Eu vou te ajudar. Respira. 30 segundos. Agora é a última série, tá? Do ciclo 2. Pra finalizarmos assim com chave de ouro. Eu quero que você dê. Vai. Um pouquinho mais. Eu sei que está maravilhoso. Estou aí sentindo a sua energia, sua força de vontade. Mas eu quero que você acelere aumente mais essa intensidade. Bora lá. Agachou? Isso. Continua. 30 segundinhos. Vamos. Ai. Tá queimando tudo? Tá aí? Tá queimando? Eu sei que tá queimando. Bora lá. Não se esqueça, hein? De se inscrever aqui no canal. Pra você receber aí mais conteúdos como este. Isso. Poli sapato. Um minuto e meio. Vamos. Continua. Muito bom treinar aqui com vocês. Ih. Mais um pouquinho. Vamos pular a cordinha, tá? Quatro. Três. Dois. Pula a cordinha. Isso. Aumenta essa intensidade. E vambora. Quinze segundos. Pra finalizar, vamos. Mais um pouquinho. Continuar. Eita. É agora. Opa. Respirou. Respirou, ó. Respira e solta. Solta o ar. Inspirou. Solta o ar devagar pela boca. Isso. Consciência corporal. Respiratória. Tá? Diafragmal. E não abdominal. O abdominal fica aqui ativadinho, quietinho, paradinho. Mais uma vez. Isso. Puxou aqui o pezinho. Aqui queimou tudo, gente. Eita treino! Onze minutinhos. Onze minutinhos. Trocou. Que parece uma eternidade, né? Mas é isso. Que vai fazer com que você emagreça aí. Treinando em casa. Você não precisa sair de casa. Pra você alcançar o seu objetivo. Aí. Finalizamos aqui a nossa aula. Te encontro na próxima aula. Se inscreva aqui no canal. Pra você receber mais conteúdos como esse. Mais treinos como este. E já ative as notificações. Pra você não perder nada. E também ajudar o YouTube a entender. Que aqui é muito bom. E vai encaminhar para mais e mais pessoas. Cheiro no coração.